Você consegue ver? O trigo, na hora que ele vai, o fruto vai aparecendo, sabe o que acontece com o trigo? Ele vai pendendo assim, ó. Ele vai se dobrando, sabe? Porque ele fica pesado. Então, ele tem essa capacidade de se dobrar, de se render. Ó, Adam, você tá errado. Ah, pastor, tô errado? Tô. Então, olha comigo aqui, porque eu vou pedir perdão ao Senhor. E sim, vamos morar junto aqui, companheiro. Vamos morar junto, porque nós erramos. Nós temos capacidade de voltar e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Entendeu? Preserva a minha vida. Tem misericórdia, me dá a direção certa, muda. O joelho faz isso não, rapaz. O joelho fica lá em pesão, assim, ó. Entendeu? Ele fica lá em pesão. Ele é soberbo, ele é altivo. É um camarada que não se rende, entendeu? Mas isso foi plantado. E no final das contas não tem nada a oferecer. Não tem nada pra oferecer. E no final vai ser separado por quem? Por mim? Não, por mim não. Vai ser na colheita final. Vai separar eles primeiro. Junta todo mundo, bota num canto, toca fogo neles. Você entendeu? Agora, eu que vou fazer isso? Não, não quero não. Eu quero que todos entendam a palavra do Senhor. Entendeu? Eu quero que todos entendam. Agora, é um momento no começo e um momento pro final. E no meio do caminho, o que que tem? Papai, tem nós clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu preciso discernir o tempo. Eu preciso discernir o tempo profético. Não pode ficar perdido agora, não. Ah, não. Nós estamos todos salvos. Nós vamos pro céu. É verdade. Sabe o que aconteceu? Olha, a cruz do... A cruz de Jesus pagou os nossos pecados. Inclusive, os pecados passados, os pecados futuros. Tá tudo pago, Adam. Tá tudo pago. Tudo, 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 tudo tá pago. Só que é o seguinte. Só tem um detalhe. Na medida que eu conheço o caminho, eu tenho que andar nele. E vai e não peques mais. Porque se eu achar que porque tá tudo pago, eu posso continuar fazendo tudo que tudo que for de errado, que no final eu tô salvo, a gente corre um risco muito grande. Sabe de quê? De ser aquele que tá desapercebido. É. Não vos conheço. Entendeu? Não vos conheço. Ah, por que tem isso? Porque tem, porque a Bíblia tá dizendo que tem. Foi metade ficou pra fora, aí metade entrou. É a Bíblia que diz isso. Entendeu? Então eu não posso deixar de discernir esse tempo profético. Ah, passou. Por que nós estamos estudando aqui o capítulo 8 de Cantares, não sei o quê? É pra você entender que não pode perder o tempo profético. A gente não pode deixar de discernir. Sabe por quê? Quando fala Jesus no capítulo lá, 24 de Mateus, ele fala o seguinte, 24, 25, ele vai falar o seguinte, as pessoas estavam desapercebidas até que, igual na época de Noé, tava todo mundo vivendo desapercebido até que Noé entrou na água e veio o dilúvio. Aí, e agora? O que que faz? Dá tempo de te ajudar aí, Noé? Não, deu não. Tá pronta a construção. Porta fechada. Deus fechou. Fechou por fora. Olha aqui. Presta atenção. Deus fechou. Viu? Deus fechou. Ficou ninguém lá de fora pra fechar. Deus fechou. Ah, misericórdia. Deus vai fazer isso com a humanidade. Ué? Ele tá avisando. Já tá avisando. Ele tá avisando explicitamente há dois mil anos. Entendeu? Há dois mil anos. Então, não posso deixar de discernir esse momento profético que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Mas, no começo, todo mundo tinha capacidade de discernir isso? Não. Tanto que dormiu todo mundo. Todas. Tosquenejaram. Todas. 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 Entendeu? Todas. Agora, tem um grito hoje. Aí vem o esposo. O que que você vai fazer? Hum? Tem que estar preparado. Levantar e... Você tinha que ter vivido uma vida cheia do Espírito Santo. Entendeu? Pra nessa hora você valer de reservas que o Espírito Santo vai te sustentando. Entendeu? Daquilo que o Espírito Santo tem pra nos sustentar. Viu? Ah, mas eu não creio em dom espiritual. Olha, sinto muito. Sabe o que que vai acontecer? Vai chegar um momento da sua vida que se você tivesse... Alguém te entregasse um dom espiritual você ia ter a experiência de saber como que é renovador. Renovador. Na nossa vida espiritual você ouvir um dom espiritual e saber que é Deus que está mandando um recado ou está falando com você mesmo. Porque você foi dormir e Deus te visitou em sonhos e você sabe que é o Senhor que falou com você. Ah, mas como é que você sabe? Sabe porque você sabe. Você conhece o toque do Espírito que imprime no teu Espírito a vontade de Deus. Você entendeu? É muito diferente. Mas isso são coisas da reserva.